Música Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, obrigado. Nesse vídeo vamos fazer aquele delicioso pão salgado para o seu café da manhã. Então quer aprender a fazer essa delícia, assista o vídeo até o final. E é claro, se você é novo por aqui, por favor se inscreve no nosso canal e ative o sino das notificações, assim eu vou ser notificado dos próximos novos vídeos. Então sem muito papo, vem comigo! Muito bem amigos, aqui em um recipiente vamos iniciar adicionando dois ovos em temperatura ambiente, então vamos misturar muito bem esses ovos. Música Nesse ponto vou adicionar aqui meia xícara de óleo, que você pode substituir por manteiga se preferir. Também tem um 200 ml de leite, levemente morno. Também uma colherzinha de chá de sal. E é só misturar esses ingredientes. Música Nesse ponto vou colocar aqui uma colher de sopa de açúcar. E então vamos adicionar a nossa farinha de trigo. Ao total eu irei usar duas xícaras, porém vou adicionar metade agora e metade depois. Música Vou adicionar minha segunda parte de farinha de trigo. E então vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Música E então vou colocar aqui o meu recheio. No recheio eu vou colocar um pouquinho de pimentão a gosto. Também vou colocar tomate, todos esses picados. Aqui eu já tenho um pouco de frango cozido e desfiado, que eu já temperei, cerca de 300 gramas. E também cerca de 200 gramas de queijo mussarela. Então esse vai ser o nosso recheio. É só misturar. Música E a nossa massa já está pronta. Aqui eu tenho uma forma, que tem 12 cm de largura por 10 de altura, que eu untei com manteiga e farinha de trigo. Vamos adicionar aqui a nossa massa. E eu vou colocar mais um pouquinho de queijo mussarela por cima, porque fica com uma aparência e um gosto bem bonitão. Também um pouquinho de orégano. Nesse ponto vamos levar no nosso forno. Meu forno já está pré-aquecido. Vamos adicionar e configurar. Eu vou deixar aqui a 180 graus, somente a parte de baixo ligada, por 30 minutos e já é suficiente. Então enquanto a nossa delícia está ali no forno, eu passei aqui rapidinho para mandar um forte abraço para a galera que deixou o nome da cidade no último vídeo. Eu quero te agradecer por ter deixado a sua curtida. Então o primeiro forte abraço vai para a Maria Lenilda, que mora aqui em Maceió, Alagoas. Um forte abraço, Maria. Muito obrigado por ter deixado a sua curtida. E o segundo forte abraço vai para Eldia Araújo, que mora aqui em Palmeira dos Índios, Alagoas também. Para quem não sabe, atualmente eu e meu irmão estamos morando no estado de Alagoas, em cidades diferentes. Mas um forte abraço para os meus amigos e amigas alagoanos. Muito obrigado por ter deixado a sua curtida. E vocês, meus amigos, estão curtindo o vídeo? Então já deixa o seu gostei e deixa aí nos comentários o nome da sua cidade. Para mim e para o meu irmão podermos agradecer vocês por terem deixado a sua curtida e marcar também com um coraçãozinho. Então sem muito papo, vamos ver como ficou a nossa delícia. Vem comigo! Olha só, meus amigos, acabei de tirar do forno. Dá uma olhada como ficou essa delícia. Então para desenformar é só passar uma faquinha em volta de toda a nossa forma. E o cheiro desse bolo, meus amigos, fica super incrível aqui em casa. E olha só como ele fica por dentro. Fica parecendo até aquele espanetone. Mas salgadinho super delicioso. Então vamos experimentar para ver como ele ficou. E olha só como ele ficou. Ele fica super fofinho, super delicioso. Que pena que aqui não conseguiu ver o frango que eu adicionei. Mas ficou um sabor irresistível. Então faça na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. E bom apetite! Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Se você gostou, deixa o seu gostei. E não esqueça de compartilhar também com os seus amigos nas redes sociais. E aqui do lado estou deixando dois vídeos bem bacanas do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!